Olha aí, olha aí freguesia, são as deliciosas pamonhas, pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras, é o puro creme do milho verde, temos cural e pamonhas, venha provar minha senhora, é uma delícia, pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras, é o puro creme do milho verde, temos cural e pamonhas, venha provar minha senhora, é uma delícia, pamonhas, 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 olha aí, olha aí freguesia, são as deliciosas pamonhas, pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras, é o puro creme do milho verde, temos cural e pamonhas, venha provar minha senhora, é uma delícia, pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras, é o puro creme do milho verde, temos cural e pamonhas, venha provar minha senhora, é uma delícia, pamonhas, pamonhas, pamonhas.